O versículo de hoje está em Jeremias 17, é o versículo 7 e diz Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor Muitas vezes a gente fica com o coração aflito, esperando ouvir uma palavra que coloque a gente no eixo, no prumo Muitas vezes a gente toma as mãos pelos pés e age por impulso conforme a nossa cabeça e o nosso coração E esquece que o bom é confiar em Deus E que quando a gente confia nele, a nossa esperança está nele e as coisas acontecem da melhor forma possível Ele que nos guarda, Ele que nos ama, Ele que nos conhece, Ele que cuida, que vai à frente E que prepara o nosso caminho para uma vida cada vez melhor Portanto, como diz em Jeremias, confia no Senhor Tenha esperança em Deus Confia nele E o mais Ele fará Tá bom? Essa é a mensagem para a nossa tarde de hoje Vamos em frente?